Mais um vídeo Que demais Bom pessoal, olha só que maravilha É Natal, nevezinha caindo Eu pedi um presente e a tormenta Os parentes aqui em casa Que merda hein E pessoal, muito se fala, mas muito se fala em Papai Noel E eu achei o Papai Noel né Eu achei o Papai Noel de alguns artistas É o Papai Noel Sininho Que sempre anda com pó, se é que você não entende É claro Uma das figuras mais populares do Natal É o velho barbuto com barriga de chope E que se veste de vermelho E eu não estou falando do seu tio comunista Eu estou falando do Papai Noel Aham Na tradição natalina, o que o Papai Noel faz? Ele traz presentinho pra criancinhas boazinhas Só que a sua origem está ligada a São Nicolau São Nicolau era um bispo que viveu no século 3 Depois de Cristo na Turquia Foi conhecido pela sua generosidade Também tinha teorias né Que ele aparecia na figura de Odin Só que não é Odin da Disney não né Não é Odin Nutella não É Odin sinistro mesmo, sabe como é que é? E a figura do Papai Noel gordinho Ela está ligada diretamente A propaganda da Coca-Cola Dos anos 20 ou 30 E a gente ficou com isso na cabeça até hoje Aí você vê Há quanto tempo o Papai Noel não faz o regime Agora pessoal Se liga só No que aconteceu no Peru E é claro que eu estou falando Peru país né Não é aquele Peru que está na sua mesa Ou na cama do Dória E eu estou falando animal Se é que você me entende Estou sabendo vai Então o nosso amigo de sempre Papai Noel ele decidiu Deixar as ruas mais seguras do Peru Desse Natal E a gente vai ver isso aqui agora E depois a gente vai ver O Papai Noel traficante Então já chama a família Para poder se divertir com esse vídeo Né No Natal Ou se assustar com a minha cara Apesar de eu ter essa carinha De príncipe inglês Olha o demônio Agora olha só Estamos olhando Olhando Agentes do esquadrão antidrogas Da polícia peruana Prenderam um traficante E os agentes estavam disfarçados De Papai Noel E de Elfo Esse caso aconteceu Em Lima Na capital Olha isso Os agentes disfarçados Usavam coletes A prova de barra Por debaixo das fantasias E o presente que levaram Deve ser as algemas né Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso E o vagabundo ainda tá com alguma coisa na mão A gente não sabe se é um controle Se é um martelo Se é um consolo né Olha cara Olha Brigando Não se entregou E a dúvida que bate é O que que esse cara aqui no cantinho O que que ele tá fazendo Que ele não tá ajudando ninguém Ele não tá ajudando a prender o cara Ele não tá ajudando o cara a fugir A gente não sabe nem o que que esse cara Tá fazendo na tela ali nesse momento Deve ter ido no Natal só pra comer né Pode ver Deve ser parente Olha O cara aqui no barado Essa tática De realizar as operações disfarçadas É muito comum Na polícia peruana Aqui também Aqui no Brasil Também É usada essa tática de disfarce Só que é o vagabundo Que se disfarça Ele se disfarça De pessoa honesta Essa é a grande diferença né Do Brasil pro Peru E tem sido muito Muito sucedida Nos últimos anos A imagem É realmente curiosa Mas chama muito Mas muito Atenção Vamos rodá-la mais uma vez Pra você ver comigo Porque é inacreditável Isso aconteceu Em Lima No Peru Que você tá vendo Essa imagem Peno dezembro É o Papai Noel Em Uel Essa pra mim é novidade A crise tá tão feia Mas tão feia Que o Umpa Umpa Foi trabalhar de policial Prendendo esse traficante De drogas Olha isso Eles chegaram ali Muito bem caracterizados Cara Agora você vai ver o contrário Você vai ver o Papai Noel Traficante É claro Aqui no Brasil né Você deve estar pensando Nesse momento Nossa Que assunto maravilhoso Pro Daniel Trazer no Natal É isso pessoal Eu quero juntar a família Eu quero que a família Brasileira ria Nesse dia E se divirta É claro né Exatamente Eu tô de Papai Noel Mas é o seguinte Eu passo uma farinha aqui Tá ligado Não sei se tá exposto Nada Nada Ah é mano Eu tô aqui em polícia Não me enquadra Tá ligado Deixa eu falar um negócio Com a senhora Já sei que a senhora Se ligou no esquema Tá ligado Já se ligou Já sei que a senhora Se ligou no esquema Tá ligado A senhora não vai cagar E tá pros homens aqui não né Essa aqui Ela tem a cara Da tia do zap E meu querido Deixa eu te falar A tia do zap Ela não guarda segredo É só pra poder Te deixar informado Que? A senhora não vai cagar Pelo visto Ela não é a tia da fofoca Porque a tia da fofoca Ela pode tomar tiro Ela pode tá enchente Ela pode tá em qualquer lugar Que ela não perde a oportunidade Da fofoca Um exemplo É essa foto Que tá aí na tela Nesse momento Olha aí O policial no confronto E a tia Não perde a fofoca Esse é o Papai Noel Da festa da JK né Quando não tá no entretenimento Se é que você me entende Tá na fila do churrasco Pra pegar na linguiça Aqui o Papai Noel Ele passa alguma bosta na mão E aperta a mão do pessoal Pra cumprimentar Aí olha o que acontece É um tremendo de um filho da p*** Desculpe o palavreado Família brasileira Ainda mais no dia como hoje né Olha o cara Feliz Natal Que filha da mãe Feliz Natal Ó o papai Tá com a mão cheia de óleo inocente Caraca Caraca Eita Eita Que gostoso Tomou meu lugar Que gostoso Você tomou meu lugar Caralho Esse ano Até o Papai Noel Querendo tomar o emprego Do outro Papai Noel A crise está feia mesmo Eu duro sem dinheiro Pra comprar os preços das crianças Dá um beijo Beijinho Que isso Que isso Negativo Eu não concordo com isso Você fazer o que você tá fazendo ali Eu vou ter que acionar Uma viatura policial E a gente vai Bom pessoal E a dica que eu dou né Se você pediu pro Papai Noel Nesse Natal Pra emagrecer Peça para o médico Porque se nem ele conseguiu Você não vai conseguir É verdade E pessoal Eu sei que essa data do Natal Hoje ela tem uma data Muito mais comercial Do que qualquer outra coisa né Mas aproveita essa reunião Com a família Pra poder refletir sobre as coisas Refletir sobre a vida Refletir sobre o que aconteceu Esse ano E mesmo com todos os problemas Que todo mundo tem né Isso é normal Todas as pessoas têm problemas Agradeça Agradeça por estar vivo Agradeça por ter saúde Agradeça por ter a sua família Perto de você Se você não tem um familiar Às vezes tem um amigo Que é como uma família Hoje a gente celebra O nascimento de Cristo E olha que presente maravilhoso Que ele deu pra gente A salvação Então agradeça Pela presença da sua família Ou quem quer que seja Que esteja com você Hoje aí do seu lado Lembre das dificuldades E que você vai vencer Essas dificuldades Com a força Que você tá nesse momento Deus sabe de todas as coisas Sabe das turbulências E mesmo com as turbulências Ele vai te dar força Ele vai te ajudar A superar todos os problemas Então pessoal Um grande beijo Um grande abraço Feliz Natal pra todos vocês Muito obrigado Por deixar eu entrar na sua casa Em um dia como esse E poder celebrar Com a família de vocês Então um beijão Pra todos vocês Eu amo todos vocês Eu também Então um Feliz Natal E comenta aqui Como que está sendo O dia de hoje pra vocês Espero que tenha gostado do vídeo Gostado do conteúdo Assista também os outros vídeos Eu vou deixar aqui na tela E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Seba de mal E aí